No Tá Na Rede de hoje, homem surpreende o mundo escalando uma muralha sem usar equipamentos. Um show de habilidade, confira aí. Tá Na Rede Tá Na Rede Está na rede Que habilidade, hein? E que risco, sem nenhuma proteção Vocês viram ali quando ele desceu Que não tinha nenhuma proteção Era na verdade Muita confiança naquilo que estava fazendo Muita confiança naquilo que estava fazendo